Olá pessoal, o professor está sendo medrado, eu estava vindo do shopping agora, do shopping João Agarde, e me deparei aqui agora com um incêndio de grandes proporções aqui, perto daqui, estou chegando aqui perto do mercado do produtor, a tentar identificar o que houve, onde é esse incêndio, estou aqui tentando ver o que houve, onde é que está sendo, esse incêndio, para eu poder verificar, é um incêndio de grandes proporções, é o bloco do professor está sendo aqui, estou aqui me dirigindo, estou aqui próximo ao lado do mercado do produtor, eu estava vindo do João Agarde, agora, no exato momento, nesse horário agora, e é, deixa eu ver onde foi esse, estou tentando identificar onde foi esse, esse sinistro aqui, pela fumaça preta, está aqui no ar, aqui ó, está aqui ó, estou me dirigindo próximo, já no sentido do bairro Castelo Branco, e, primeira mão para vocês aqui, o bloco do professor está sendo medrado, vamos identificar onde foi, o incêndio é de grande, é um incêndio de grandes proporções, muita fumaça aqui, muita fumaça, muita fumaça preta, preta, muita fumaça preta, tentando aqui identificar, nós estamos chegando aqui próximo ao contorno, e, seguindo aqui para ver, está parecendo que é, está parecendo que é uma fábrica de pneus, não sei bem, de reforma de pneus aqui, mas, eu estou aqui quase em frente ao batalhão, e, como vocês podem ver aqui, pessoal, é muita fumaça, a fumaça está aqui, não está pouco não, ó, aqui o bloco do professor está sendo medrado, cobertura aqui, coincidentemente, eu estava vindo do Juagardi, esse incêndio aqui, em frente ao Castelo Branco, em frente a UPA, o Juazeiro, e, estou tentando aqui, ver se eu consigo, me aproximar, que eu estou dirigindo, né, pessoal, mas, é, o fogo está no sentido, está à minha esquerda, o fogo está à minha esquerda, e, ó, muita fumaça aqui, muita fumaça, eu vou estacionar aqui, ao lado do posto, e, eu vou tentar ver se eu consigo fazer a cobertura, para ver se eu consigo identificar aqui o, onde é, onde está acontecendo esse sinistro, tá, a gente vê aqui uma fumaça preta, muita fumaça, muita fumaça, pessoal, é algo assim, indescritível, está vendo, ó, indescritível, e, as chamas, e, olha, olha para isso, pessoal, é absurdo, olha, pessoal, parece que é, um poço de gasolina, aqui, próximo, aqui, olha, não está fácil, situação aqui, ó, situação aqui, não está fácil, eu vou estacionar aqui, para tentar ver se eu me aproximo aqui, porque, ó, absurdo, o blog do professor está sendo medrado, cobertura, tá, estamos chegando aqui, agora, estou chegando aqui, agora, para ver, ó, o que foi, o que foi, o que foi, é, onde é isso, ó, estou aqui, passando aqui, agora, ó, fogo, aqui, muito fogo, muito fogo, pessoal, aqui, parece que é, no, aqui, na delegacia, é, 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 aqui, ó, a delegacia, aqui, na, polícia civil, polícia civil, fogo, está aqui, alastrado, o blog do professor está sendo medrado, em primeira mão, fazendo a cobertura, é, vamos aqui, o blog do professor está sendo, fazendo a cobertura, pessoal, o blog do professor está sendo medrado, fazendo a cobertura aqui, é, o fogo, olha, eu estou aqui dentro da polícia civil, aqui, ó, estou estourando, tudo, olha, que absurdo, situação aqui, preocupante, situação preocupante aqui, pessoal, fogo se alastrando, eu estou aqui dentro da polícia civil, de Juazeiro, e, as labaredas, estão aqui, ó, estão aqui, tomando conta, aí, é o que, aí, aí, do lado, é o que? Ah, no depósito do Detran, depósito do Detran, pessoal, pegando fogo agora, nesse exato momento, ó, é, ó, estamos aqui, ó, pegando fogo aqui, no depósito, primeira mão para vocês aqui, do blog do professor está sendo ao vivo, o blog do professor está sendo ao vivo, aqui, ó, o pátio do Detran, veículos pegando fogo, aqui, ó, o corpo de bombeiro já está aqui, tentando debelar as chamas, há uns touros, estouro e mais touros, os touros aqui de, estouro de veículos, a Coelba, todo mundo aqui tentando debelar o fogo, informações passadas aqui, para o cidadão que está aqui, testemunhando, situação incrível, muito preocupante, o fogo de grandes dimensões, grandes proporções, matérias inflamáveis, né, veículos, né, fonte de combustão muito grande aí, ó, ó, por aqui, olha, como é que situação, né, no exato momento, estamos aqui fazendo a, a cobertura, chegando, tá, e, muito fogo, muito fogo, muito fogo, a preocupação é atingir, preocupação é esse fogo passar para cá, né, velho, verdade, aqui é, tem muito produto químico, aqui é passar para cá e vai dar merda, porque vai, a labareda está invadindo aqui, ó, esse prédio aqui é de que, pessoal? É o ML, está próximo ao ML, onde tem produtos químicos, muitos produtos químicos, tá, pessoal? Realmente, uma situação muito preocupante, situação muito preocupante aqui, nesse exato momento, as viaturas, tem viaturas do cobre bombeiro aí, pessoal, combatendo? É? Só dois, só duas viaturas, meu Jesus do céu, tem que solicitar a Petrolina, o Exército, porque esse fogo vai, não se aproxime muito não, minha amiga, poder vai explodir, pode explodir um, o veículo aí explodir, explodir um veículo aí, vindo de lá para cá, é, graças a Deus, o muro está se vindo como um muro de retenção, né, um muro de contenção, é, o professor está sendo medrado, fazendo a cobertura aqui, desse incêndio, ah, alguém tem horas aí para informar, não? São, precisam, ah, 17h40, ah, estamos aqui, o blog do professor está sendo medrado, registrando aqui um, um incidente, é, de grande proporções, ah, no pátio da, aqui da Polícia Civil, onde tem, é, existiam vários veículos, agora não tem mais veículo nenhum, né, gente, à altura dessa aqui, já foram todos consumidos por fogo, né, e tiver alguém que tivesse um carro aí para vir pegar amanhã, né, já foi, né, já foi, vai ser indenizado, né, porque é obrigado o Estado indenizar, né, isso, mas está aqui, ó, eu estou aqui, eu não posso me aproximar muito, porque é perigoso, ah, aqui, já são aproximadamente, do tempo que eu cheguei aqui, já são aproximadamente 10 minutos de fogo, 10 minutos, eu cheguei aqui, o fogo já estava iniciando, mas a estima ser mais ou menos uns 15 minutos de fogo já, né, gente, uns 15 ou 20 minutos de fogo, né, mais de meia hora, 25, é, nós estamos aqui já com mais de 25 minutos de fogo aqui, pegando informações aqui, gentilmente aqui para o pessoal, já estava, até que deve ter começado com pequeno foco, né, é, deve ter começado com pequeno foco, sabe o que é isso aí? Eu estava conversando há pouco tempo, vinha ali do shopping falando, está muito quente, a umidade relativa do ar hoje está 20%, foi anunciado pela meteorologia, eu fiz uma matéria anunciando que está muito quente, vai começar o calorzão, né, qualquer fontezinho, qualquer coisa que pegue fogo, pega aí, os carros ali dentro, fechado, com vidro, né, o resto de combustível, esquentando, meu amigo, pronto, né, combustível, carburante, fonte de ignição, né, estamos aqui vendo aqui a, eu estou do lado de cá, não estou conseguindo ter, eu estou me aproximando, eu estou me aproximando aqui, lá, estou me aproximando aqui, e aí agora o corpo de bombeiro começou a fazer o processo de combate ao fogo, não é, de combate ao fogo, para debelir, para debelar aqui, pessoal, é, para debelar, parece que está, está diminuindo, né, gente, está diminuindo, está diminuindo aqui, o fogo de bombeiro já está aqui, acionando, tá, eu estou me aproximando aqui, vocês estão ouvindo o estouro aí, esse muro aqui foi que foi a salvação, viu, gente, ó, ouvindo os estouros aí, ó, eu não vou nem me aproximar, está vendo aqui, cobertura, exclusivas, e o professor Tassiano Medrado, é, o incêndio agora aqui no pátio, da, da polícia civil, onde vários veículos foram tomados pela chama, foram engolidos pela chama, e o corpo de bombeiro tentando, é, combater o fogo, né, combater o fogo, é, o blog do professor Tassiano, direto, mostrando ao vivo aqui a vocês, um grande incêndio aqui, no pátio da polícia civil, vários aí, que provavelmente já foram engolidos pelo fogo, mas as chamas continuam ainda, pessoal, ó, estão ouvindo estouros aí, estouros aí, deve ser de, vidro de carro estourando, né, explodindo, tanques, explodindo, e, você sabe que tanque vazio é pior do que é tanque cheio, né, é uma bomba, então nós estamos aqui, vamos ficar aqui ainda, tentando, ver, até o momento que vai ser debelado esse fogo, aqui o registro, ó, eu não tô, não tô podendo me aproximar mais, pessoal, porque, porque, eu tô com medo de, de repente, um, explodir lá alguma coisa, e ser projetado aqui pra mim, né, eu vou dar um zoom aqui, pra ver se aproxima, vou dar um zoom aqui, pra ver se aproxima, ficar melhor pra vocês, tentarem ver, vocês Bil são, uns pôr, uns pôr, uns pôr, Obrigado.